Olá, eu sou a Ketlin. Eu vou falar com você que quer mudar o rumo da sua carreira. Por meio do processo de solicitação de vaga, você pode fazer transferência, segunda graduação e reingresso. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre essas opções. Para ingressar na Univille por transferência externa, é necessário que você tenha vínculo com outra instituição de ensino superior. O que seria isso? Se você entrar agora nesse período, você precisa ter o vínculo acadêmico do ano anterior. São disponibilizadas também transferências de um curso para o outro para acadêmicos da própria Univille. Se você já tem um diploma de graduação e tem interesse em fazer um novo curso e este tem disponibilidade de vagas, você pode ingressar sem a necessidade de prova ou outros meios de classificação. E para você que em algum momento da sua vida fez um curso, mas não finalizou e tem interesse em reingressar conosco, temos essa possibilidade também aqui na Univille. E uma opção também muito bacana para você fazer parte da nossa universidade e dos nossos cursos é a disciplina isolada. Você pode estudar uma disciplina de um curso de graduação do seu interesse e ao término dela você recebe um certificado. E caso futuramente você venha ingressar nesse curso, você poderá validar essas disciplinas cursadas. E você, que é nosso aluno, também pode participar desse processo de ingresso. Temos um universo de possibilidades e você pode fazer parte dele de diversas formas. Escolha a sua e vem para a Univille.